A CIDADE NO BRASIL E também Helena Gonçalves, Procuradora da República do Gabinete da Família, da Criança e do Jovem da Procuradoria-Geral da República. Rita. Obrigada. Muito boa tarde a todas e a todos. Começar por agradecer o convite desta iniciativa que acho verdadeiramente extraordinária para todas as pessoas, agentes que trabalham com estes temas há alguns anos, seja através do Estado, através de associações, através do trabalho da ONGs, através do jornalismo, através de outras ações de cidadania. Parece-me muito importante que se consiga fazer de vez em quando estas reuniões em que todos nós ficamos a perceber o que é que se anda a fazer. Porque muitas vezes anda-se a fazer coisas muito boas e o todo não tem a perceção da parte, nem a parte tem a perceção do todo. Portanto, começar por congratular-me por esta iniciativa e agradecer então à SIGA, à Comissão de Igualdade e Cidadania, e também à Secretaria de Estado e na pessoa da Dra. Rosa Monteiro, que penso que está por aí que já havia há pouco. Ah, exato. Aí. Agora com os meus olhos de ver ao longe já consigo ver bem. Muito obrigada pela iniciativa que acho que é realmente de imenso valor e pretendo também eu aprender muito hoje. Este painel, como aqui dissemos, vai versar sobre as estratégias de intervenção junto de crianças e jovens. É, portanto, de uma enorme responsabilidade. Como sabemos, a violência contra as crianças ou jovens, designadamente aquela que é exercida em contexto familiar e que enquadra o crime de violência doméstica, deve ser combatida de forma integrada e por várias áreas e setores comunicando entre eles. O ambiente familiar pode, por vezes, constituir-se como um lugar muitíssimo violento, todos sabemos, pelo que alguns comportamentos e atitudes que as crianças ou jovens manifestam podem indiciar o seu mal-estar resultante de vivências de relações familiares muito violentas. É fundamental então fazermos o quê? Conhecermos as expressões da problemática, os procedimentos e os recursos que nos permitam garantir e promover o bem-estar, a qualidade de vida e a segurança das crianças vítimas de violência doméstica. Então pretendemos com este painel hoje refletir sobre, precisamente, sobre estas estratégias que são desenvolvidas e estão a ser desenvolvidas, algumas implementadas, outras a implementar pelas várias áreas setoriais, onde se encontram e se sinalizam, precisamente, estas crianças e estes jovens, de forma a conseguirmos aquilo que todos desejamos, que é garantir uma resposta adequada, proporcional, rápida, eficaz, pensada, articulada e que, de certa forma, consiga fazer com que esta vivência traumática seja dissipada ao longo, depois, do resto da vida, das melhores maneiras, consoante esse bom acompanhamento que se pretende para estas jovens e para estas famílias. E, então, vou passar aqui a palavra às minhas queridíssimas oradoras, que tenho comigo a Sara Moreira. Eu tiro os doutores e doutoras a todas as pessoas, a não ser que alguém que esteja aqui seja médico, que me diga que eu aí, então, faço questão de tratar por doutor, mas acho que facilita muito. A Sara Moreira, da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Gênero, que nos vai falar aqui do Guia de Intervenção Integrado junto de crianças e jovens vítimas de violência doméstica, que é uma das tais ferramentas fundamentais, muitas vezes desconhecida, infelizmente, desconhecida pelas pessoas do MEI, creio eu, já vamos falar sobre isso, mas muitas vezes desconhecida a nível nacional, digamos assim, para a população em geral, e que pensamos, acredito eu, que mais de um ano depois da sua implementação já se pode fazer aqui um balanço, de certa forma, das vantagens que este recurso trouxe. Se quer falar um pouquinho sobre isso, por favor. Obrigada. Boa tarde a todas as pessoas, e um especial cumprimento aqui à minha colega do painel, que foi um dos elementos do grupo de trabalho de criação deste Guia de Intervenção Integrada com Crianças e Jovens, e foi um elemento preciosíssimo, o grupo foi constituído por vários membros de várias áreas de intervenção, desde a saúde, à justiça, à educação, às forças de segurança, ajude-me. Oi? O abuso, mas vou tentar por aqui, porque estava na fita, penso que não, mas é que na fita vai estar sempre aí a dançar. Ok, muito bem. Ouvem-me? Sim, ótimo. Estava aqui, estávamos aqui a caracterizar o grupo de trabalho que elaborou este Guia. Podem falar, podem me derrubar? Força, doutora, força. Sim, vou cortar-lhe a palavra. Não? Boa tarde. Já percebemos que vão ter uma intervenção que vai ser muito pautada por uma completa... E um elemento preciosíssimo na criação do próprio Guia. Então vamos a isto. Eu acho que é a verdadeira articulação. Esqueçam os formalismos e avancem para a comunicação como acharem melhor. Boa tarde mais uma vez a todas e a todos. Um agradecimento à senhora secretária de Estado para a cidadania e igualdade, doutora Rosa Monteiro, pela hipótese de estar aqui. Se não estivesse, seguramente que o resultado seria idêntico. Mas é um gosto. Porque só quem esteve nas sessões do grupo de trabalho é que consegue ter a perceção das nossas dúvidas, das nossas angústias sectoriais, inclusivamente da justiça, e são muitas, e são muitas porque estamos conscientes delas. E, consequentemente, da mais-valia que foi, estarmos em paridade, em meio completamente informal, debatendo desde os aspectos substanciais até aquela forma, até os aspectos de forma que é como produzir algo, uma ferramenta, que consiga chegar aos operadores, aos outros profissionais e que seja de fácil leitura e de imediata perceção daquilo que realmente é importante. É um desafio. Muito grande. Muito grande. Muito grande, sobretudo, é um desafio a vários níveis. Querem começar por nos explicar mais ou menos como é que foi esse processo e, depois, temos que perceber também porque é que esta ferramenta é uma ferramenta boa, não é? Convém perceber isso. Eu penso que foi trabalhoso e difícil porque, tendo tantos setores a trabalhar em conjunto, as questões da linguagem, da uniformização de conceitos, foi uma das coisas que foi difícil de uniformizar para haver uma linguagem comum relativamente a esta problemática. Mas partiram com um objetivo. Se tivessem que explicar a uma criança de 5 anos, qual era o objetivo? Qual era o vosso objetivo? Para terem uma boa nota naquele trabalho, qual era o vosso objetivo? O objetivo era proporcionar um guia que tivesse sinais de alerta, sinais de perigo relativamente a crianças vítimas de violência doméstica, que tivesse princípios gerais de atuação que fossem transversais às diversas áreas setoriais. Eu penso, obviamente, que depois cada setor terá as suas orientações técnicas específicas, mas teria princípios gerais de atuação e penso que aqui os princípios gerais de atuação seriam a responsabilidade de todos na denúncia e na sinalização e depois a responsabilidade de todos também no conhecimento dos limites, qual é o limite da minha intervenção, quando é que eu tenho de passar para o meu colega a intervenção, para haver uma intervenção articulada que previna a revitimização, que nós já falámos aqui hoje de crianças e jovens. Era isto? Sim. Rita, permita-me dizer o seguinte. Se nós tivéssemos que explicar a uma criança ou um jovem, e não é preciso dizer isso, uma criança ou um jovem, tal como definidos em termos conceituais no guia, pessoa até aos 18 anos. Qual era o objetivo deste guia não era fácil, porque eu demorei um dia a fazer a definição do que é um procurador. Para ir a esta categoria, logo, eles teriam muita dificuldade. Se eu tivesse que lhes transmitir, eu diria-lhes-ia, olha, a vossa inscrição, e não seria este o termo, num contexto de violência doméstica ou de violência, leva à intervenção de muitos profissionais e, por vezes, nós não temos, temos uma espécie de uma fronteira, um muro, e não vemos o que está ao nosso lado direito e esquerdo. Para te apoiar, nós precisamos de eliminar essas barreiras ou fronteiras e, conjuntamente, verificarmos aquilo que cada um de nós pode fazer para ti. Porquê? Porque é um direito que tu tens, e isso é que é fundamental, e o guia dí-lo, é um direito fundamental da criança e do jovem. Olha, Leira, não deixa de ser curioso que vocês, adultas, experimentadas na área, profissionais, tenham, se calhar, sentido aquilo que é exatamente a dificuldade que muitas crianças e jovens sentem, sentirem-se fora de contexto, fora de linguagens, fora de equipas que não dominam, e como é que estas equipas trabalham, o que é que é suposto eu fazer, onde é que é suposto eu pedir ajuda. Portanto, só o facto de já esterem entrado neste processo já é capacitador de... Exatamente, para nós também. E deixe-me dizer-lhe, em acréscimo, o seguinte e na sequência do que acabou de dizer, Rita, é que uma das preocupações que foi inserida neste guia foi a de tornar claro para os diversos destinatários... Que são? Diversos? São todos. Força. É que é importante, só para as pessoas perceberem, estamos a falar em destinatários, já falávamos do objetivo, destinatários, é muito vasto também e... Vastíssimo. É um universo... Avança, avançar. Não, estava-me a lembrar do exemplo, que foi um exemplo recorrente nas sessões de trabalho, são todos aqueles que trabalham, todos aqueles profissionais que trabalham com crianças e jovens e nas nossas sessões, a treinadora de futebol, o treinador de futebol... A auxiliar da ação educativa... Foram exemplos... Dentro das suas competências... Agora, o que eu ainda ia dizer-lhe é que houve uma necessidade permanente de transmitir aos destinatários, por um lado, os seus deveres, no que especificamente diz respeito à informação a prestar às crianças e jovens, mas dizermos, atenção, a informação é muita. E esta informação não pode, deve ser, ponto número um, prestada pelo profissional com competência no momento em que está a agir, não extravasando as suas. Levando em linha de conta a singularidade da criança ou do jovem que tem em sua presença. Ou seja, não se transmite a mesma informação... Então, exatamente, não há propriamente uma... Não se pode ir ali, vou ao número 3, isto aplica aqui o número 3, começo a ler a criança e tal. A própria linguagem difere, mas mais do que isso, evitem prestar informação de uma área de competência, reservando-a para o profissional competente, tudo num juízo de oportunidade e tempestividade. Claro que o quanto da informação a prestar e a forma de a prestar vai ter que ser muito bem medida pelo profissional. Certíssimo, é isso mesmo. Isto foi uma empreitada, não é? Foi. Uma empreitada com a necessidade de convocar e articular várias entidades públicas, polícias, Ministério Público, tribunais, serviço social, pessoas do setor privado, pessoas do setor público e até que chegámos a qualquer coisa, chegámos a um documento, não é? Chegámos a um documento, este, que está agora aqui em consideração, em foco e, Sarah, quer avançar? Não, chegámos a esse documento e esse documento é um documento de chapéu e é importantíssimo, recomendo a leitura por todos e por todas, mas também é um documento que nos diz e tal e qual como nos dizia também a resolução que assim definiu este objetivo de realização deste documento, que é necessário ser um documento que é complementado com as tais orientações técnicas específicas para cada setor. Eu agora sei, enquanto pessoa, o que fazer e enquanto profissional que intervém como crianças e jovens, sei ler sinais, sei ter uma abordagem correta, sei os meus limites da minha intervenção, sei com quem posso articular, mas agora dentro da minha área de trabalho, enquanto profissional que trabalha especificamente com crianças e jovens vítimas de violência doméstica, eu tenho que saber, tenho que ter orientações técnicas específicas. E este guia é este guia chapéu e, posteriormente, foram definidos, os setores definiram estas orientações técnicas, estes fluxogramas técnicos específicos para cada setor. Estou-me a lembrar, por exemplo, da segurança social, que já terminou a sua orientação técnica e que tem definido fluxogramas, tem definido objetivos para as várias populações, para os vários profissionais, porque eles têm imensos profissionais que trabalham em áreas distintas com crianças vítimas de violência doméstica. A assessoria técnica aos tribunais, a adoção, a LNES, ajudo-me, outros, agora não, são muitos, são muitos, pronto, que têm orientações técnicas específicas definidas para a sua intervenção. E se tentarmos então, de todos nós, infelizmente, sabemos que muitas vezes, e observamos casos que tiveram desfechos absolutamente trágicos e não teve nada a ver com as denúncias, as pessoas fizeram as vítimas de numerosas denúncias e nós percebemos, porque vamos analisando, não é preciso estarmos numa polícia para perceber isso, que no terreno, os vários operadores não se articularam bem, não é? E penso que também será um bocadinho o objetivo deste guia, provocar essa articulação mais eficaz entre estes vários operadores e evitar que uma queixa que foi feita e feita e feita e feita e feita continue a cair eventualmente em saco roto sem uma ajuda que seja concreta e que acabe da pior maneira. Em última análise, também é isto que desejamos? Claro que é isso que se deseja. Nós temos hoje, aliás, deixe-me só centrar um bocadinho, eu sei que temos pouco tempo, mas dizer-lhe o seguinte, este guia não resulta de estar contextualizado. Nós temos um percurso que já nos permite a sinalização daqueles que têm sido os grandes constrangimentos, os grandes obstáculos. Nós hoje reconhecemos, e falo do que respeito ao Ministério Público. A existência de um edifício legislativo já bastante sólido, muito mais abrangente do que tínhamos há uns tempos atrás. Temos também alguns recursos que ficarão sempre, porque isto é inerente à condição do ser humano, ficarão sempre aquém do que nós gostaríamos de ter e daquilo que seria desejável ter, mas o grande objetivo é não só evitar os desfechos letais de que falou, mas também não permitir que se perpetuem no tempo, contextos e vivências de violência em meio familiar, porque todos... Foram detetadas, porque foram detetadas por próximo. Porque isto tem efeito. O que se passa é um chavão, entre aspas, muito vulgar, mas nenhum de nós se atreve a questionar, porque existem evidências científicas nesse sentido. O que se passa na infância, de bom e de mal, não fica na infância. Primeiro aspecto. E o segundo aspecto é que existem, efetivamente, ao longo da vida da criança e do jovem, situações de vivência de contextos violentos, sem que nunca sequer tenham sido, sem que nunca sequer tenham sido sinalizados. E não são sinalizados precisamente em razão do desconhecimento, por um lado, daqueles que tão relevantes são sinais de alerta, e depois a consciência do que são fatores de risco e a visão de conjunto. Ou seja, o painel anterior, eu tive a oportunidade de assistir, dá bem nota disso. O esforço, por exemplo, que é feito na saúde, um dos setores visados também com o guia, o esforço que é feito no sentido de sinalizar aquelas crianças e jovens que são oriundas de um contexto problemático, disfuncional, violento, com comportamentos aditivos, com fatores que fazem prever a probabilidade de estar a vivenciar um quadro de violência. Saber o que é que esta criança, a tal articulação de que falava, como é que ela é na escola, qual é o tipo de atitude que ela tem. Por outro lado, saber também que não temos que estar perante uma criança necessariamente triste, que se recua dos pares para olharmos como possível vítima de um quadro de violência doméstica, porque também outras crianças com comportamentos muitas vezes antissociais, por exemplo, em meio escolar ou em meio social, com pares, com amigos, etc., acabam por, por essa via, tentar dar a conhecer, até inconscientemente, coitadas, obviamente, mas elas dão os sinais de que algo não está bem nas suas vidas. Este guia tem exatamente esta função. Na minha perspetiva, dá os tais sinais de alerta, diz, atenção, como profissionais não se esqueçam que há boas práticas e mais práticas. Conheçam as crianças e falem com elas. Não as critiquem. Não caiam na tentação de emitir juízos de valores. Apoiem-nas dentro do quadro de que querecem para as manter seguras, para as manter emocionalmente estáveis, sem lhe fazer promessas que não possam cumprir, porque elas vão desacreditar o sistema. E depois passa para outros aspectos, já diretamente relacionados com o que a Rita acabou de mencionar, de fundamental importância, que são como é que no sistema nós vamos sinalizar a situação, a quem e quem a sinalizou e em que situação é que fica. Para a sua intervenção, se a mantém, ela tem que articular com quem tem outras funções, designadamente com quem faz, por exemplo, a investigação criminal. Porque senão lá temos novamente o levantar do muro e a impossibilidade de solvermos estes constrangimentos. Como é que se lida contra uma certa normalização, quase banalização, quase muitas vezes falta não quer dizer falta de empatia, mas aquela coisa de, pronto, aquilo já se percebeu que aquilo é um problema e não se avança, porque já se percebeu, é repetitivo, é uma criança que se queixa, ou seja, com essa falta de paixão que também tem que se ter para lidar com é que nós podemos fazer o documento mais bonito do mundo, mas depois se as pessoas não se envolverem, se os técnicos não se envolverem, se não quiserem que de facto aquela vida daquela pessoa mude, envolverem-se mesmo, as coisas não acontecem. É da minha experiência, é isso que eu lhe posso garantir. Pode haver um documento muito lindo, ajuda, ajuda muito, mas depois temos que saber criar esse entusiasmo das equipas, não é? De perceberem que este documento vai de facto trazer o perfume da mudança para a vida de alguém, não é? Posso só acrescentar? Pode. Eu penso que isso prende muito também com a mudança de paradigma que existe relativamente às crianças em contexto de violência doméstica, não é? Que culminou este ano, eu digo que culminou, mas ainda há muito caminho para andar, mas estará culminada este ano com a alteração do conceito própria vítima, alteração à Lei 112, como crianças são vítimas de violência doméstica, crianças até aos 18 anos são vítimas de violência doméstica, que anteriormente não eram a nossa própria linguagem, nós recorríamos a crianças expostas à violência doméstica, ao conceito de violência vicariante e não havia, não chamávamos as coisas realmente como elas são? Crianças vítimas de violência doméstica. E eu penso que isto tem sido um caminho a mudança de paradigma de encararmos, porque o problema esteve lá sempre, não é? Crianças em contexto de violência doméstica sempre existiam. Claro. Acolhimentos, metade dos acolhimentos em casa-abrigo, já foi inclusive a mais de metade de crianças em conjunto com as suas mães. E o problema estava lá. A maneira como nós o sentimos, como lidamos com eles e os instrumentos que temos neste momento à nossa disposição para lidar com eles é que são diferentes. Eu penso que da parte dos profissionais também pode ter acontecido e acontece que é, eu não sei fazer, se eu não sei fazer, às vezes... Ou sinto que não tenho resposta, que às vezes é a coisa que mais paralisa, não é? Pronto. Se não tenho resposta, se não tenho suporte, se não sei fazer... Se não sei o próximo passo, tenho medo de dar um passo em falso, lá está. Pronto. E isso tem acontecido, estes instrumentos, eu penso que podem ser... Dão segurança. Dão segurança, são securitários nesse âmbito. Eu gostava de acrescentar um aspecto relacionado com a questão também colocada. E é o seguinte, porque não posso deixar de o sinalizar. Acredito que em muitos anos de carreira e grande parte dela já fora da atividade dos tribunais, ou seja, em comissões de serviço, merecer dos múltiplos dos contactos que tem tido com os diversos profissionais das diversas áreas e vamos das forças de segurança, às associações, à sociedade civil. Bom, eu nunca encontrei um profissional que nesta matéria não fosse empenhado. Ninguém vai para casa de ânimo leve. Nenhum de nós. Independentemente da sua origem profissional. O que nos falha muitas vezes, e eu digo-lhe em que é que, por exemplo, eu senti a grande falha, mas o que nos falha muitas vezes é o conhecer o edifício e as respostas existentes, o ter uma linguagem comum, e o Guia tentou definir conceitos-chave para que todos nos possamos organizar, o desconhecer de forma esquemática o sistema, mas mais do que isso. É não conhecer uma cara dentro de cada uma das áreas com quem se possa falar, relativamente à qual se pega no telefone e ouça uma voz do lado. Sabe porquê? Porque a minha opção profissional foi sempre, quando estava colocada em tribunal de família, nunca foi um tribunal de grande dimensão. Tribunal de família e crianças. Foi um tribunal de média dimensão. Porque a primeira coisa que a maior parte dos colegas tenta fazer é conhecer, na sua base de circunscrição territorial, o que é que tem. E vai apresentar-se ao PED para virem. E são feitas reuniões. E esta proximidade dos profissionais permite, efetivamente, um solver de dúvidas. Isto não é promiscuidade. Porque cada um de nós tem as suas competências. É solver dúvidas. Trocar impressões. E essa é uma mais-valia que me parece. O guia não é a solução. O guia é mais um passo no nosso trilho. No sentido de avançarmos para uma melhor e mais qualificada resposta. E assim será com toda a certeza. Vamos introduzir agora na nossa conversa para primeiro uma exposição e depois para se juntar aqui ao debate e às vossas perguntas, Ana Filipe Cruz, Procuradora da República. Que vem falando especificamente da Diretiva número 5, 2019. Diretiva que estabelece procedimentos específicos a observar pelos magistrados e agentes do Ministério Público na área da violência doméstica. Obrigada. Antes de mais, boa tarde a todos e a todas. Agradecer desde já a oportunidade de participar neste primeiro Fórum dedicado à temática da violência em Portugal. Particularmente no que me diz respeito ao tema da violência praticada em contexto de intimidade. Tema tão pertinente na nossa sociedade. A verdade é que quase todos os dias os telejornais noticiam ocorrências de situações de violência doméstica que não raras vezes são presenciadas pelos filhos da vítima e do agressor e também situações de homicídio em contexto conjugal. Esta é uma realidade transversal a todo o país e infelizmente nos últimos anos os números vinham demonstrando que era uma realidade em crescimento, onde se denotava um aumento do número de casos denunciados e de vítimas mortais. Esta realidade obrigou a repensar a forma de investigar este tipo de crime e tornar mais eficiente a intervenção para evitar a ocorrência de desfechos trágicos e ao mesmo tempo proteger as crianças e jovens vítimas diretas ou indiretas deste tipo de crime. Por forma a tentar reverter este quadro dramático que se verificava e inverter a tendência de crescimento, quer no número de situações identificadas de violência em contexto familiar, mas sobretudo no número dos homicídios em contexto conjugal, a Procuradoria-Geral da República criou a título experimental secções especializadas chamemos-lhe de combate ao fenómeno criminal da violência doméstica. Nasceram assim em janeiro de 2020 as secções especializadas integradas de violência doméstica, designadas SAVED, compostas por dois núcleos, o núcleo da ação penal e o núcleo de família e crianças, interligados entre si, embora com atuações funcionais distintas. O núcleo da ação penal destina-se à investigação da prática do crime de violência doméstica, onde se incluem a aplicação de medidas de proteção das vítimas e medidas de equação ao agressor, tentando, ou pelo menos visando-se tentar, impedir a continuação da atividade criminosa, e o núcleo de família e crianças que se destina à aplicação de medidas de proteção urgente a favor de crianças e jovens, não só quando as próprias crianças e jovens sejam vítimas diretas da violência no agregado familiar, mas também quando sejam vítimas indiretas dessa violência, ou seja, quando as mesmas estejam expostas a ambientes familiares em que um dos elementos do agregado exerce violência sobre o outro. E é neste enquadramento que é emitida pela Procuradoria Geral da República a Directiva 5 de 2019, que consiste num instrumento em que se estabelecem procedimentos específicos de atuação ao nível da magistratura do Ministério Público potencialmente adequados a proteger as vítimas deste tipo de criminalidade, incluindo as crianças e jovens, e a reprimir as condutas criminosas dos agressores. E uma vez que este painel se insere na temática das estratégias de intervenção junto das crianças e dos jovens vítimas de violência doméstica, importa salientar a forma como a Directiva, considerando as preocupações que lhes tiveram subjacentes, contempla esta intervenção. Em primeiro lugar, importa salientar nos pontos de destaque desta Directiva a obrigatoriedade da comunicação dentro de onde existem as SAVEDs, como é óbvio, a comunicação imediata do Núcleo da Ação Penal ao Núcleo da Família e Crianças de todas as situações de violência doméstica denunciada em que se identifique a existência de crianças e jovens no agregado familiar, para que o magistrado que está no Núcleo de Família e Crianças avalie a concreta situação vivencial do menor e determine a estratégia de intervenção mais urgente ou menos urgente, por forma a retirar a criança do perigo a que ela se encontra exposta. Esta intervenção pode culminar com a necessidade de requerer ao juiz a aplicação de medidas de proteção urgentes, que podem passar por medidas de apoio junto de um dos progenitores, neste caso será o progenitor não agressor, junto de outros familiares, junto de terceiros, ou no limite, quando a situação é efetivamente muito grave a retirada para uma instituição. Mas a Diretiva impõe ainda que se atue imediatamente num prazo máximo de 72 horas, isto no que diz respeito à parte da investigação criminal, para definir a necessidade de intervenção urgente, que pode passar quer pela necessidade de aplicação de medidas de proteção às vítimas, como o caso da teleassistência, ou medidas de coação ao agressor, que podem passar por proibição de contactos, proibição de permanência na habitação, suspensão do exercício das responsabilidades parentais e no limite, quando as situações são efetivamente muito graves, a imposição da medida de coação de prisão preventiva. A Diretiva contempla, e já se falou muito no dia de hoje sobre isso, impõe a obrigatoriedade de serem tomadas declarações para memória futura às vítimas de violência doméstica, sejam elas vítimas adultas, sejam elas vítimas crianças. No caso das vítimas adultas, a Diretiva impõe que elas sejam tomadas a todas as vítimas em que a ficha de avaliação de risco que é preenchida no início, evidencia um risco elevado, ou nas situações em que, havendo risco médio, se noticiam episódios repetidos que têm vindo em crescendo de gravidade, e em que o agressor ameaça a vítima ou dirija a vítima ameaças de morte diretamente ou a familiares ou amigos próximos dela. No que diz respeito às crianças, a obrigatoriedade existe, sejam elas vítimas diretas ou indiretas da violência no agregado familiar, e esta obrigatoriedade prende-se com a necessidade de evitar a revitimização da criança e a sujeição, no futuro, a todo um formalismo de um julgamento e a necessidade de ter que falar depois numa sala perante o agressor, o juiz, num contexto muito mais formal. No procedimento das declarações para memória futura, a articulação entre os dois núcleos da SAVE revela-se de particular importância, na medida em que devem os magistrados de cada um dos núcleos articular, no sentido de todas as questões que são necessárias, colocar à criança para instruir cada um dos processos, seja o processo de promoção e proteção, seja processo de investigação criminal, seja colocadas todas no mesmo momento processual, para evitar que a criança seja ouvida ora no processo criminal, ora no processo de família menores. Por exemplo, no processo inicial, no dossier administrativo, digamos, que visa recolher elementos, ser ouvida para se perceber qual é o contexto e depois é instaurada a ação e depois necessita de ser novamente ouvida e às vezes na regulação de responsabilidades parentais e a criança está sistematicamente a ser revitimizada. E, portanto, as declarações para memória futura tentam, pelo menos, evitar esta revitimização. Uma prática que também tem sido praticada no âmbito das declarações para memória futura das crianças tem sido o acompanhamento pelos gabinetes de apoio à vítima. Neste caso, as crianças são acompanhadas ou por psicólogos forenses ou por técnicos de apoio à vítima, técnicos estes que têm um contacto prévio com esta criança, no sentido de estabelecer com ela uma relação de confiança para que a criança se sinta securizada e que a prepare, no fundo, para aquilo que vai ser a diligência à qual a criança vai ter que responder, para que ela não se sinta completamente desarmonizada quando entrar na sala e perceber ao que é que vai. A comunicação entre estes dois núcleos é importante não só nestes primeiros momentos. Ela, conforme define a diretiva, é importante ao longo de todo o processo. Na verdade, as decisões tomadas no âmbito do processo criminal poderão ter sempre influência na definição da situação da criança no que respeita aos contactos com o progenitor agressor. Assim, quando são aplicadas medidas de coação que implicam restrições no contacto entre os progenitores, quando impliquem suspensão do exercício das responsabilidades parentais, ou quando estas medidas levam à restrição da liberdade do agressor com a imposição da medida de coação de prisão preventiva, elas devem ser comunicadas ao núcleo de família e crianças para que seja instaurada ou alterada a regulação de responsabilidades parentais existente com caráter de urgência. Outra coisa que deve ser igualmente, que a diretiva estabelece e que prevê ao nível da articulação entre estes dois núcleos da SAIVD, é a alteração do nível do risco que vai ser evidenciado ao longo do processo. Sempre que o risco aumente ou diminua, é necessário que exista esta articulação com o núcleo de família e crianças, porque isto pode implicar ou um aumento ou uma restrição dos contactos da criança com o progenitor. Por último, deve ainda ser comunicado nesta articulação, deve ainda ser comunicado o desfecho do processo. Quer venha a ser aplicado o Instituto da Suspensão Provisória do processo, quer o processo seja arquifado, quer o processo prossiga para julgamento, é importante que o núcleo de família e crianças esteja sempre atualizado sobre o estado do processo. Neste caso do processo prosseguir para julgamento, deverá o magistrado do núcleo de família e crianças continuar a acompanhar o desenrolar do processo nas fases subsequentes, designadamente para aferir da adequação da intervenção que já foi desenvolvida e ponderar quando tal se justificar novas iniciativas processuais, designadamente quando sejam aplicadas em julgamento apenas acessórias de inibição do exercício das responsabilidades parentais e ou quando a sentença preveja a restituição do agressor condenado à liberdade, no caso em que o agressor tenha estado a aguardar o julgamento em prisão preventiva. Esta forma de atuação permite avaliar precocemente a situação e decidir atempadamente qual é a intervenção mais eficaz, permitindo por um lado impedir a continuação da atividade criminosa por parte do agressor evitando-se deste modo muitos desfechos letais e por outro retirar as crianças dos contextos violentos que condicionam irremediavelmente o seu desenvolvimento e crescimento. Esta articulação concertada entre os dois núcleos da SAVED, que trabalham a par e passo, comunicando a cada momento as medidas que vão sendo tomadas numa e noutra jurisdição, permitem que a atuação seja eficiente, concertada e que não colidam entre si. A experiência pessoal que tenho tido desde que exerço funções na área da violência doméstica permite-me afirmar e concluir que este novo modelo da SAVED foi uma aposta ganha e que a articulação, conforme delineada pela Diretiva, tenha obtido resultados muito positivos naquilo que é a proteção das vítimas. Muito obrigada. Obrigada. Vai juntar-se então a nós, Procuradora da República e Dirigente da Secção Especialidade Integrada da Violência Doméstica, Ana Filipa Cruz. Obrigada pela sua intervenção. E começo por perguntar-lhe, mas que nos diga assim de forma convicta, se estamos de facto no bom caminho e que este vai ser mais uma ferramenta que vai fazer a diferença e numa realidade não virtual nem aumentada, mas desejável, quanto tempo é que estas coisas demoram a a surtir efeitos reais? São imediatos, não são imediatos? Convictamente, eu acredito que estamos no bom caminho. Acho que efetivamente a criação destas secções especializadas que trabalham em conjunto contribuem de sobremaneira para que exista um combate efetivo à violência doméstica e para que as crianças sejam protegidas de forma eficaz. Tudo isto demora algum tempo a surtir os seus efeitos, naturalmente, mas eu acho que todos os magistrados que compõem as secções integradas de violência doméstica, e eu já estive em duas, estão muito empenhados e os próprios, as próprias entidades que colaboram connosco, estamos todos muito empenhados e estamos todos muito conscientes da necessidade que temos de trabalhar em conjunto para atingir esta finalidade que é comum. Esta ideia que já foi aflorada aqui em vários momentos, de que é necessário conhecermos um rosto nas entidades que colaboram connosco, é por mim partilhada a 100%, eu trabalhei muitos anos na comarca de Lisboa Oeste, concretamente em Sintra, na violência doméstica desde 2012, integrei a SAVT de Sintra em janeiro de 2020, a SAVT de Sintra acabou por ser uma continuação mais ou menos daquilo que já existia, já havia muita estrutura, já estava construída na altura em que a SAVT foi implementada, a criação conjunta das duas componentes da SAVT foi uma mais-valia, porque de facto havia um espartilhamento maior do que existe neste momento, mas efetivamente já existia uma rede de intervenção para a violência em Sintra, em que todos os operadores já se conheciam e, portanto, a transposição da diretiva para a prática é muito mais simples quando todos os operadores trabalham em conjunto e se conhecem. Portanto, quando surgia uma situação em que era preciso acionar alguém da Direção-Geral de Reinserção Social e Serviços Profissionais, havia um número de telefone com um rosto, com um nome, e nós ligávamos e resolvíamos, quando era preciso ligar para a Segurança Social a ver um nome, um rosto e nós resolvíamos, tudo isto é muito... É que é possível uma coisa que é de entendimento básico da vida em sociedade e da comunicação e que nós perdemos, não é? Quer dizer, para se falar tem que haver um rosto e um nome, não é? Mas parece que agora estamos a dizer isto como se fosse a invenção do ovo de Colombo, porque se perdeu em algum momento, em todas as áreas, não só nesta, mas é curioso pensarmos nisso, perdeu-se, não é? Perdeu-se. Com tanta digitalização, também temos coisas muito boas, com tanta coisa, mas a certa altura precisamos de um nome e um rosto e não temos. Desculpe interrompê-la, vou aproveitar para passar a palavra à Sara e à Helena, não sei se querem perguntar alguma coisa à vossa oradora que partilha o painel, senão passamos a palavra também ao resto do auditório para que possam fazer perguntas. Sim, eu não quero formular pergunta nenhuma, mas queria apenas, e sei que não o fez por falta de tempo, focar um aspecto da diretiva, no que diz respeito às SAVE, de extraordinária importância, que é o seguinte. No sistema de promoção e proteção dos direitos das crianças, nós temos comissões de proteção de crianças e jovens, e sabemos que os tribunais estão numa posição de subsidiariedade, não vale aqui apenas especificar em condições em que fazem essa entrada. mas a diretiva dispôs sobre a fiscalização e acompanhamento, que é uma das tarefas do Ministério Público relativamente às Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, criando um interlocutor específico, ou seja, as razões pelas quais as comissões intervêm são várias, são muitas as fontes de perigo que o justificam. No quando a fonte de perigo, diretamente que justificou a instauração de um processo, ou que não tendo sido a principal, surgiu a meio do processo, diz respeito à violência doméstica, o interlocutor, aquele magistrado do Ministério Público que vai acompanhar, que vai aferir da adequação do procedimento, não é um interlocutor comum dessa comissão, é um interlocutor do Núcleo de Família e Crianças da SEIT. Ou seja, esta é uma preocupação em acréscimo, diferenciada, que também é importante referir. Muito importante. Muito obrigada. Alguém quer fazer perguntas, então? Olá, boa tarde. Eu sou Fátima Silva e pedi a palavra para apresentar aqui um projeto que é desenvolvido pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens. Eu penso que este projeto vem trazer um bocadinho de resposta aos painéis interiores, nomeadamente àquela colega de Aveiro que falava um bocado sobre as dificuldades da audição da criança. Então, a Comissão está a desenvolver um projeto que se chama Justiça para Crianças, o qual teve uma primeira fase que foi feito um mapeamento. E esse mapeamento, para ele, contribuíram todos os profissionais que estão no processo de audição da criança, crianças e jovens que estão em instituições, portanto, que já passaram pela experiência de terem que ser ouvidas, e uma média de 400 e tal profissionais que tiveram disponíveis para responder ao questionário e focos, um grupo de focos grupo. Desse trabalho, vou tentar ser mais rápida possível, foi feito um mapeamento, que neste momento pode ser consultado na página da Comissão Nacional. Desse mapeamento, aquilo que foi percebido foi realmente aquilo que tem vindo aqui a ser falado sobre a necessidade, como ouvir a criança, estratégias para conseguir estar ao lado da criança, como há bocadinho estavam a dar o exemplo de sentar-se ao lado. E então, o que é que foi resolvido fazer? O que é que estamos a fazer? Estamos a fazer um site que se chama Justiça para Crianças, e esse site tem desde a participação das crianças, que falam sobre como é que gostariam de ser ouvidas, tem jogos que os profissionais podem jogar com as crianças um bocadinho para relaxar antes das crianças serem ouvidas, e tem depois a participação de vários grupos profissionais a apresentar como ouvir a criança e a apresentar as suas experiências. Tem ainda um manual de apoio aos profissionais para a audição da criança. Esta ferramenta foi concluída no mês passado, está este mês e o próximo a ser testado no terreno pelas crianças, pelas CPCJs, pelos magistrados, portanto, por todos os profissionais que trabalham com crianças e jovens. A partir do mês de janeiro esperamos ter esta ferramenta disponível na página da Comissão Nacional. Portanto, todos os profissionais que foram, de alguma forma, abordando aqui a situação, como ouvir a criança, o que é que pode facilitar, eu penso que não poderia deixar de partilhar sobre alguma ferramenta que vai estar disponível. Obrigada. Mais alguma pergunta? Viva, boa tarde a todas e a todos. É um enorme gosto ouvir falar sobre esta matéria. Eu gostava de saber quais são os principais desafios que encontram na intersecção entre estes dois sistemas, o sistema de promoção e proteção de crianças e jovens e a RENAVD, enquanto rede que faz a proteção a vítimas de violência doméstica. Quer responder? Quer responder? Doutora Helena? Não. Força. Eu penso que, aliás, o guia, por diversos momentos, em diversas passagens, faz referência precisamente à necessidade de articulação prévia à própria resposta protetiva do sistema nacional. É óbvio que a partilha de que falamos, a articulação de que falamos, não pode passar à margem. Neste sentido, não é pelo facto de se avançar com uma resposta protetiva que se perde toda a partilha de informação e até a necessidade de continuar, em contexto mais concreto, uma intervenção conjugada. Eu poderia estar enganada. O excesso só é negativo se não for devidamente ponderado. Ou se houver intrusão numa área onde se não deve, sem que exista desconhecimento do outro lado. Não sei se quero concretizar melhor qual é o constrangimento que vi na resposta, e eu diria que terei todo o gosto, em dar-lhe a minha opinião. Mas não me parece que, se nos pautarmos por ditames de partilha, de reflexão conjunta, de atualização de informação, não me parece que existam sobreposições. Não querendo, naturalmente, tomar muito tempo a este painel, porque sabemos que já estamos numa hora avançada, a minha pergunta prende-se com a natureza do próprio sistema de proteção de crianças e jovens, nomeadamente no que diz respeito às comissões, à sua natureza democrática de integração das pessoas que são responsáveis parentais, por aquela crença ou jovem, e depois a sua necessidade de proteção junto da rede nacional de apoio a vítimas de violência doméstica, enquanto vítimas de violência. E, portanto, é nessa intersecção que eu pergunto se é desafiante, se existem respostas que estão neste momento, se este guia também vem ao encontro desta necessidade de criar mais clareza nesta articulação entre os dois sistemas. Bom, eu, parece-me que nós temos aqui elementos, designadamente da Comissão Nacional, que se calhar estariam muito mais habilitados para a resposta que seguramente têm em vista. Esse desafio vai estar sempre em cima da mesa e nós sabemos que uma medida aplicada no âmbito protetivo não tem que ser antagónica ou impeditiva de uma intervenção da rede. Ela tem que se conjugar e tem que haver, efetivamente, uma forma de conversar e de alinhar. Eu penso que o grande problema, um dos nossos grandes desafios, e aí estou ao seu lado, um dos nossos grandes desafios é partilhar e encontrar em consenso respostas que tenham sido refletidas num âmbito alargado. Ou seja, eu vou até mais longe e, se calhar, contiro ao lado, mas atrevo-me. Eu encontro uma dificuldade extrema quando trato, quando em causa estão situações de crianças e jovens, cuja intervenção protetiva tem como foco a violência doméstica, na construção, por exemplo, de um acordo de promoção e proteção ou de cláusulas aplicadas por sentença, de decisões por sentença, que tenham, em termos de preenchimento, a cobertura necessária a prevenir todas as vertentes em que se deve agir. Por vezes, olho e digo que são pobres. E eu pergunto, se calhar podiam não ser tão pobres se nós fôssemos mais à lei na busca de outros apoios e na agregação de outras entidades. Ou seja, o sistema não é propriamente fechado, e tanto que não é fechado, que me parece que, por vezes, e falo, e falo, não só como, não falo apenas dos processos de promoção e proteção judiciários, mas também dos não judiciários, porque represento a Procuradora-Geral na Comissão Nacional e fazemos reuniões em conjunto com comissões, com magistrados, com competência na área de família e crianças, por comarca, por áreas, e isso, por vezes, vem até nós, essa informação vem até nós, encontro uma necessidade imensa de também nos reposicionarmos e termos noção de quando, quando é que o sistema protetivo deve parar a sua intervenção e ceder lugar a quem está na base. Porque esta é a filosofia do sistema. Não é suposto que o sistema, tal qual foi concebido e permanece, e que eu apoio, confesso, quem sou eu, mas pronto, são 35 anos de experiência, até com o modelo anterior às comissões a este atual, mas o objetivo era, começa a comunidade e as suas estruturas, avança para as comissões em caso de perigo, não reunidos por supostos que todos nós conhecemos, vamos para o domínio do judiciário, e depois, se seja no âmbito não judiciário, seja no judiciário, atingimos uma situação que não justifica a intervenção protetiva, porque ela é, efetivamente, relativamente intrusiva, com revisões periódicas de medida, com afetações de meios, etc. Vamos desacelerar, voltar às entidades com competência em matéria de infância e juventude, que devem estar apetechadas, todos nós queremos isso, com técnicos valiosíssimos, conhecedores da realidade territorial, dos contextos escolares, da saúde, da criança. E isto é que não pode ser perdido de vista, porque nós, a sensação que tenho é que não são poucos os casos em que a situação já não devia estar no domínio do protetivo, mas no domínio já anteriores. Portanto, há que olhar o sistema. Helena, lembra-se no início que estávamos ali as duas por um microfone e que me disse assim, Rita, eu falo muito e depois vão começar assim a olhar para si e a abrir-me os olhos. Está a acontecer. É só para lhe dizer que está a acontecer agora. Acabei de ver. Eu avisei-a. Eu fui solidária, eu olhei e recebi o olhar e pensei, mas também estava tão entusiasmada que nem olhava para mim. Mas era só para dizer e agradecer-vos muito a participação neste painel. Temos outro que se segue e, portanto, temos que cumprir os tempos. E muito obrigada. Espero que tenha sido bom para todos. Para mim foi certamente. Até já. Muito bem, seguimos então para o último painel desta tarde, chamado O Poio Psicoterapêutico a Crianças e Jovens na Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, que vai igualmente ser moderado por Rita Ferro Rodrigues e que vai contar com os seguintes participantes que passo então a chamar ao palco. Susana Mota, da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, Renata Benavente, da Ordem dos Psicólogos Portugueses e Célia Barbosa, do Grupo de Ação Social Cristã. Rita, estamos a postos? Quase, não é? Muito bem. E agora, sem nos distrairmos com o tempo, pode ser? Perfeito. Então vamos lá a isto. Vamos falar sobre algo que nos parece muitíssimo importante, que é o programa RAP, o Programa de Respostas de Apoio Psicológico. que foi apresentado no dia 16 de setembro. Foi criado pela Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade Rosa Monteiro e é gerido pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e cria as primeiras respostas especializadas de apoio psicológico e psicoterapêutico para crianças e jovens vítimas de violência doméstica, atendidas e ou acolhidas na rede nacional de apoio às vítimas de violência doméstica. Temos aqui então as nossas belíssimas oradoras, a Susana Mota que é da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, a Renata Benevento da Ordem dos Psicólogos Portugueses e a Célia Barbosa do Grupo de Ação Social Cristã. Solidárias as duas. Solidárias. Não, porque me pediu solidariedade. Solidariedade sempre. Estou com as mulheres, estamos sempre super solidárias. Mas vai ser, com certeza, uma conversa muitíssimo interessante. Eu vou começar aqui pela Susana Mota para perceber. Sabemos que através das casas de abrigo e das respostas de acolhimento de emergência da rede que há um grande número de crianças e jovens que estão acolhidos em conjunto com as suas mães. Entre 2015 e 2019, segundo sei, foram 7.414, ainda é um número valente, que desafios extra trouxe a equipa da rede por evidenciar este apoio e intervenção específico a este grupo? Ora bem, todos os números de que possamos falar estarão certamente aquém daquilo que é a realidade. Queria darmos um contexto antes? Por mim tudo bem, como queira. Está tudo bem? Está tudo bem. Ok. E, portanto, nós temos esses números que referiu, que nos chegam das estruturas de acolhimento da rede nacional de apoio a vítimas de violência doméstica, mas temos também os números que nos chegam das forças de segurança. Temos os números que nos chegam das comissões de proteção de crianças e jovens em perigo. E, de facto, as comunicações na categoria de perigo por violência doméstica têm vindo a sofrer um aumento nos últimos anos. E, nomeadamente em 2020, a violência doméstica foi a situação de perigo mais sinalizada, com 13.363 situações reportadas às CPCJ. Também as próprias estruturas de acolhimento residencial da segurança social. Um número significativo de crianças ou jovens que estão acolhidos no regime residencial da segurança social eram também vítimas de violência doméstica e a própria saúde também sinaliza, reporta, um elevado número de crianças que chegam aos contextos de saúde e que são sinalizadas por violência doméstica. E, portanto, estes números, a violência sempre esteve lá, esta realidade sempre foi conhecida. Agora, o que nós temos, de facto, vindo a assistir, e como foi referido no painel anterior pela minha colega, nós temos vindo a assistir a uma mudança de paradigma. E que ocorre, paralelamente, à desconstrução de um conjunto de crenças erróneas que existia acerca desta realidade que era o impacto da violência nas crianças. A crença de que muitas crianças, por estarem expostas ou por serem muito novas, não se apercebem na gravidade da situação, o sofrimento não se manifesta da mesma forma. Mas a falar de crenças. De crenças, exatamente. E crenças essas que são danos pessoais a muitos grupos profissionais. Porém, isto é mais reconhecido, uma criança pequena pode não compreender o conteúdo das discussões, mas é sensível às emoções. Senta pouca disponibilidade dos seus progenitores, nomeadamente para a satisfação de necessidades básicas. E, portanto, este paradigma, esta mudança de paradigma, reflete este reconhecimento de que é uma realidade que impacta. É uma problemática que impacta negativamente. Portanto, se existe violência no agregado familiar, as crianças são sempre vítimas. Há crianças feridas, escondidas em adultos difíceis. E é também já subvengamente reconhecido que a intervenção psicológica deve começar na infância, porque isto vai permitir a quebra do ciclo da violência doméstica e o corte desta transmissão intergeracional que a vivência da violência pode, de facto, potenciar. E é perante este reconhecimento que é preciso atuar. E é então que surgem as respostas. Exatamente. De apoio psicológico para crianças e jovens vítimas de violência doméstica. E, como a Rita já disse, este foi um projeto criado pela Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade. É um programa que decorre de um concurso lançado pela SIG no início de 2021, no valor de 2,7 milhões de euros. As RAP são, efetivamente, as primeiras respostas especializadas de apoio psicológico e psicoterapêutico para crianças e jovens vítimas de violência doméstica que estejam atendidas, que sejam atendidas ou que estejam acolhidas na Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica. O que é que se preconiza? A criação de equipas de psicólogos e psicólogas altamente especializados na intervenção junto de crianças e jovens que sejam vítimas deste tipo de crime. Em que é que se materializou? Neste momento estão cerca de 30 equipas criadas, distribuídas pelo território nacional, a que correspondem cerca de 67 psicólogos e psicólogas. Como é que se aciona uma dessas respostas? Quem é que aciona? Como é que se aciona? Podem ser acionadas pelas estruturas de atendimento, podem ser acionadas pelas estruturas de acolhimento, podem ser acionadas pelas escolas, podem ser acionadas por todos os atores que de alguma forma têm contacto com esta realidade. Portanto, aqui a diferença, que me parece determinante, é haver uma especialização. Especialização, exatamente. Especialização. É isso. No fundo é isso. É uma resposta pioneira. Imediata, uma especialização e uma resposta mais imediata também. Mais imediata e especializada, porque esta especialização é de facto crucial para fazer a diferença, porque estamos perante um contexto, obviamente, com uma realidade que exige competências específicas. Portanto, as equipas estão criadas, algumas já estão a atuar, outras ainda estão, portanto, a aliar um conjunto de procedimentos para começarem a ir para o terreno e, portanto, estamos todos muito expectantes, conscientes dos desafios que estão envolvidos, mas as RAP vieram para ficar, não tenho qualquer dúvida. Também me parece, lá está, mais um ovo de colombo, parece simples quando já está inventado, não é? Pois, mas parece-me a mim, como mãe educadora, digamos assim, absolutamente fundamental, uma ferramenta deste género. A Ordem dos Psicólogos Portugueses está envolvida também nesta ferramenta e, Renata, gostava que me dissesse que desafios é que isto vos trouxe e também como é que foi recebida esta iniciativa. Bom, começo por agradecer o convite para estar aqui hoje, em nome da Ordem dos Psicólogos Portugueses, cumprimentar a Sra. Secretária de Estado, Rosa Montar, e agradecer mais uma vez o convite para estarmos aqui hoje a debater esta problemática específica e, no fundo, a criação desta resposta inovadora que visa atender, como a Rita bem dizia, uma necessidade que aparentemente já estava identificada por todos os intervenientes, mas que neste momento está, de facto, a ser concretizada. A Ordem dos Psicólogos Portugueses, no âmbito do protocolo que tinha celebrado com a SIG em janeiro deste ano, vinculou-se de imediato a este projeto, porque, daquilo que era o nosso conhecimento e a prática dos nossos membros que intervêm nestas matérias de violência contra crianças e jovens, era, de facto, aqui uma necessidade importante. Sim, agora estou ouvi-lo, mas acho que essas oradoras não estão descritas, por um lado, porque estas experiências que configuram uma experiência potencialmente traumática e tem um envolvimento... Tem impactos que estão confirmados pela literatura desde há muitos anos a esta parte. Impactos significativos. Nós, por exemplo, observamos na nossa prática clínica com população adulta, aparentemente não referenciada por estas questões, antecedentes na sua infância e adolescência de experiências desta natureza. Portanto, sabemos muito bem o impacto que isto pode trazer do ponto de vista daquilo que é o desenvolvimento, o bem-estar, a saúde psicológica das vítimas. E da saúde pública, não é? A longo prazo. E é o problema da saúde pública, mais uma vez sim, já foi uma expressão aqui hoje utilizada. Portanto, desde logo, considerámos que havia, de facto, aqui todo o interesse por parte da psicologia, dos psicólogos como profissionais que irão prestar este apoio especializado, esta resposta inovadora, única no país. E aqui, a nossa colaboração conjunta, aparente-se, exatamente, desde logo, com a criação de uma bolsa, que ajudámos a constituir, portanto, uma bolsa de produtores profissionais. E agora, o que se prevê, e estamos neste momento em fase de ajustamento e de implementação destas vertentes de atuação, são, de facto, a capacitação destes profissionais, porque é o nosso objetivo. E há aqui uma preocupação que é partilhada por ambas as entidades, no sentido de capacitar estes profissionais para prestar a tal resposta especializada, não é? E, portanto, a capacitação inovadora e que eles partilhem entre si os mesmos procedimentos, o mesmo paradigma de intervenção e, portanto, que haja aqui uma uniformidade do ponto de vista da atuação, com a construção de referenciais e de protocolos que sejam partilhados por todos, também com o objetivo de dar aqui uma sustentabilidade do ponto de vista até teórico e daquilo que é a evidência científica, esta nova forma de intervir com crianças e jovens. A parte de tudo isto, e nós já temos falado aqui muito das questões da existência de guias, de protocolos de procedimento, entendemos também, e esta visão é também partilhada, que é muito importante que, para além da existência destes manuais e destes referenciais de atuação, de boas práticas, etc., que haja também aqui uma componente formativa forte, porque percebemos, e nós, psicólogos, conhecemos esta dinâmica muito bem, que é a assimilação da informação e, no fundo, a apropriação dos conteúdos decorre muito destes contextos formativos e hoje já tivemos aqui vários exemplos até da magistratura exatamente a relatar isso. É muito diferente lermos um manual, temos a... Tem que ser contínuo, não é? Tem que haver uma continuidade. Tem que ser contínuo e tem que ser partilhado, não é? Com casos práticos, com dúvidas que possam ser colocadas e esclarecidas em coletivo, não é? É uma reflexão conjunta. E foi muito interessante, até, na sessão de apresentação desta resposta, no dia 16 de setembro, em Viseu, em que estavam, de facto, os psicólogos que já irem iniciar a resposta a muitas das questões que as pessoas colocavam, aprendiam-se exatamente com dimensões até da ética, da deontologia, da intervenção com estas crianças, o consentimento... Por exemplo, dê-nos uma ideia, uma questão que teria sido colocada nesta sessão. Uma questão que tem vindo a ser reiteradamente colocada, aprende-se exatamente com a necessidade da obtenção de consentimento para a intervenção psicológica por parte de ambos os progenitores, sendo que um deles poderá ser o agressor. O agressor. E, portanto, como é que... Banda muitas questões, de facto. ...estas questões. E, portanto, este é um exemplo de dúvidas que vão surgindo e que merecem, de facto... Por isso é que tem de haver tal manual de estilo que uniformize, de certa forma, todos os procedimentos. E esta oportunidade de reflexão sobre os casos concretos. Dizer também que estes momentos formativos e aquilo que nós denominamos de formação-ação, portanto, o acompanhamento dos profissionais que estão exatamente a existir funções nesta área, é também uma oportunidade de permitir, de facto, esta apropriação de alguns materiais que a própria Ordem dos Psicólogos Portugueses já tinha produzido. Estou a pensar, por exemplo, linhas de orientação para a prática no que diz respeito à intervenção com crianças e jovens em risco, para ser específicos sobre a intervenção com crianças sem o consentimento de ambos os procedidores. Portanto, são documentos que nós, da nossa Comissão de Ética, já tínhamos produzido. E lá está. Muitas vezes os psicólogos não acedem a estes materiais porque, eventualmente, não sabem onde encontrá-los, embora eles sejam públicos ou porque não se mobilizam para os consultar. E, portanto, é aqui também uma oportunidade de contribuir para a clarificação destas questões, que são muitas vezes muito complexas e, como vimos aqui também ao longo do dia, estas problemáticas são difíceis, são... Estão permanentemente em transformação, não é? Estão em transformação. Têm que ser muito vistas casuisticamente, não é? Muitas vezes não há uma receita única para todos os casos, ou melhor, na maior parte das vezes não existe. E, portanto, esta componente de formação e de formação à ação irá, na nossa perspectiva, também, contribuir para capacitar os profissionais, os psicólogos, neste caso em concreto, e, naturalmente, para prestar um melhor serviço aos beneficiários de intervenção, às crianças e jovens. Sem dúvida. E depois temos de tentarmos conseguir, mais uma vez, criar a tal associação rápida entre um rosto e um número de telefone, alguém que se pode ligar e falar diretamente, porque, muitas vezes, o tempo dos problemas da justiça e das crianças não é o mesmo, não é? É das crianças e diz. E esse respeito a que já andava também, essa é a ideia que a Rita levanta, que tem a ver com a Constituição aqui de uma rede de psicólogos especializados nesta matéria e, portanto, poderão servir aqui também de base para que, no futuro, esta experiência possa ser disseminada. Exatamente. E entendemos que isso é, de facto, um benefício importante nesta área, porque, provavelmente, estes psicólogos que estão neste momento, psicólogos e psicólogas que estão neste momento a iniciar funções, e alguns já a trabalhar, não serão suficientes. É uma problemática que, como também dissemos, configura uma crise de saúde pública, que tem uma expressão muito significativa. Falávamos dos números, em termos daquilo que é o reporte ao sistema de promoção e proteção, portanto, neste momento é a situação de perigo mais denunciada às CPCJs, coisa que não ocorria há uns anos, não é? Há uns anos atrás tínhamos as situações de negligência e, neste momento, temos, de facto, a violência doméstica como problema mais sério do ponto de vista do perigo e, portanto, é aqui uma área essencial de atividade. E dizer também que nos preocupa esta questão de reduzir os impactos que estas experiências, como eu dizia no início, potencialmente traumáticas, podem ter no desenvolvimento estas pessoas, que serão futuros adultos e que poderão eventualmente também, isto não é linear, mas poderão vir a replicar este tipo de comportamentos. Por isso é que a prevenção é um grande aliado em todos os níveis. Portanto, é uma lógica mais de prevenção. Nomeadamente naquilo que é a saúde pública de todos nós. A Célia Barbosa é do Grupo de Ação Social e Cristã. Na apresentação oficial desta iniciativa decorreu também no dia 16 de setembro, desta, que nós estamos a falar, das RAP, apesar do curto período já decorrido, gostaria de destacar alguma coisa sobre a implementação das respostas de ação no seu grupo de ação social. Muito bem, antes de mais, boa tarde a todos e a todas. Também agradecer o convite à Sra. Secretária de Estado, à equipa da SIG, que tem sido muito próxima no trabalho com a nossa instituição, que neste momento está a dinamizar, portanto, resposta, quer ao nível do acolhimento, quer ao nível do atendimento. Há aqui uma dimensão muito importante que eu começava por sublinhar. Esta RAP, a resposta de apoio psicológico, é uma resposta que vem complementar as estruturas que já existem na Rede Nacional de Apoio a Vítimas. Portanto, nesta lógica de integração, de complementariedade e do trabalho em rede. De facto, aqui está o ponto de partida de como isto começou. E eu, se calhar, partilhava como é que isto começou, porque a operacionalização teve um início e começou como. Portanto, no âmbito deste aviso, estava previsto a concertação dentro das comunidades intermunicipais. Ou seja, não era suposto que uma entidade se lembrasse de vir a desenvolver uma resposta desta. Precisamente com este princípio do mecanismo da integração. Então, o que começou foi exatamente um espaço de algo, no caso em concreto, nós que estamos em Barcelos, dentro da comunidade intermunicipal do Cávado, que coordenou o arranque deste processo de criação destas respostas no seio territorial, que neste caso abrange seis conselhos e, portanto, várias respostas que já existiam no atendimento a vítimas e também no acolhimento de vítimas de violência doméstica. E o ponto de partida foi este. Temos que ter um espaço de algo. E foi aqui o ponto de início. Juntamos, reunimos e o princípio tinha que ser este. Este RAP tem que garantir a cobertura territorial. Portanto, no caso em concreto, nós seis conselhos, outras comunidades, certamente uma dimensão diferente. E era extremamente importante que não existisse sobreposição de intervenções. E, portanto, com estas duas premissas, tínhamos aqui um grande objetivo, que é vamos nos organizar dentro do que são as estruturas já existentes neste território e vamos, então, definir as candidaturas a formalizar, as parcerias, os indicadores, a gestão do orçamento, portanto, dimensões mais práticas e, de uma forma muito fluida, no caso em concreto, foi definido, portanto, que existiria a formalização de três candidaturas, que não são necessariamente de todo três candidaturas independentes. Bem, pelo contrário. O objetivo é que sejam candidaturas que, no seio deste território, tenham mecanismos de articulação pensados. E foi isso que fizemos. Portanto, no âmbito de um acordo de concertação entre a CIM, do Cávado, e estas estruturas que já estavam no terreno, mais vocacionadas, no caso das estruturas de atendimento para vítimas adultas, no caso do acolhimento, obviamente, acolhimento de mães, portanto, com filhos menores, portanto, ou então, maiores em razão de deficiência, e, então, o que fizemos foi definirmos um acordo de concertação intermunicipal, onde definimos as responsabilidades, os compromissos, e onde definimos um mecanismo também muito importante de articulação, que é o quê? Um fórum intermunicipal que vai acompanhar estes, no caso aqui, três RAPs, em articulação com as várias estruturas deste território e qual é o objetivo deste fórum intermunicipal, coordenado pela CIM, do Cávado, e, obviamente, com o objetivo de quê? Partilhar conhecimentos, partilhar metodologias de intervenção e partilhar mecanismos de cooperação, porque é óbvio que, quando existe uma resposta nova, existem questões, mas as questões são saudáveis, e, portanto, este mecanismo de integração tem, precisamente, esse objetivo de criar um terreno comum de partilha destas mesmas questões. Sala, eu vou-lhe pedir que abrevio, porque ainda vamos ter... Pois, por isso é que lhe pedi solidariedade... Estamos super atrasadas, já a culpa é minha, que também adoro ouvir-vos, mas... Sim, sim, sim. Só agora afunilando um bocadinho mais, para as pessoas perceberem depois o que é que se seguiu. Portanto, depois da formalização, efetivamente, várias... Portanto, os três projetos foram aprovados, neste caso, o projeto Aurora, no nosso caso, o projeto Coração com Voz, que até foi inspirado aqui no Dr. Manuel Aldano, que falava muito na importância de dar voz a estas crianças, e já lá vou-no, e também o projeto Psíplos. Na prática, o que é que nós estamos a fazer agora? Que penso que é esse o interesse. É esse. Nós, na prática, o que fizemos foi prever nesta candidatura a metodologia de intervenção individual, intervenção especializada, mas também a intervenção em grupo. Como? Potenciando um dos recursos desta comunidade intermunicipal, que é a Caritas Arquídeo Cisana de Braga, que, com a Universidade do Minho, trabalhou um manual para profissionais na área da violência doméstica, mas para a intervenção em grupo, e, portanto, o objetivo é termos o know-how deles para podermos fazer intervenção em grupo. E, portanto, este serviço vai ter intervenção individual e intervenção em grupo, e procuramos também preconizar algo que é extremamente importante quando falamos de violência. O guia de intervenção integrada é muito claro a dizer que crianças e jovens com deficiência têm quatro vezes mais probabilidade de serem vítimas de violência. Então, o que é que nós procuramos? Procuramos, junto também da nossa rede de recursos local, trazer para este núcleo de trabalho uma entidade, que neste caso é a Associação de Pais e Amigos das Crianças Inadaptadas, para fazer connosco uma parceria de nós vamos fazer formação a eles na área da violência doméstica, eles vão fazer a nós formação base, obviamente, na área da deficiência, e prevemos, no âmbito do atendimento, dois mecanismos. Ora, de codinamização, se, nesse caso, o profissional de referência e na área da educação especial for um psicólogo, ou de cofacilitação, se aquela criança com deficiência já é acompanhada por um técnico de educação especial, mas que não é psicólogo. Porquê? Porque nós temos que criar condições para a tal partilha securizante. De manhã, penso que foi de manhã, falávamos aqui da confiança. Nós vamos entrar numa área muito sensível, que é o contacto com a criança. A revelação não acontece numa primeira sessão de atendimento, muitas vezes nem numa segunda, nem numa terceira. É preciso investir na segurança e é preciso investir num contexto securizante. E, portanto, foi um bocadinho nesta lógica de trabalho em rede que foi pensado. E obrigada por nos dar esse contexto, geral, Célia. E obrigada também à Suzana e à Renata. Não sei se querem acrescentar alguma coisa, que seja rápido. Se não, vamos abrir aqui a possibilidade de alguém do público, se houver perguntas que sejam feitas agora. Já nos atrasámos aqui bastante, mas há sempre espaço para o público. Muito obrigada pela vossa exposição. Queria, em primeiro lugar, felicitar a Secretaria de Estado por esta resposta absolutamente inovadora, um investimento brutal na resposta psicológica, que me parece absolutamente necessário, já há muito tempo, já é da idade da pedra esta necessidade que está identificada. Queria fazer uma pergunta muito específica sobre um grupo específico de crianças, que são aqueles que resultam, que muitas vezes ficam fora do radar quando há um homicídio por violência doméstica. A minha pergunta é muito concreta, é se as vossas respostas, e há pouco também falou do guia de respostas integradas, também abrangem estes miúdos que, depois de um homicídio conjugal, muitas vezes ficam fora do radar, fora da rede de intervenção e que muitas vezes acabam por ficar silenciadas e inecligenciadas em todo este tipo de respostas que nós proporcionamos. Falhámos uma vez, como sociedade, e estes casos muitas vezes não estavam identificados na justiça, não poderos continuar a falhar, porque estes miúdos, como disse há bocado a doutora Helena, vão ser adultos, e a questão da intergeracionalidade e todas essas influências que vão ter nas suas vidas, podem ser columatadas por um apoio psicológico especializado. É só essa questão. Quem quer responder? Eu posso responder. Esta resposta em concreto iniciou, no nosso caso, a 1 de setembro, e eu acho que a resposta é relativamente simples. Se há impacto, e há claramente nessa situação, até porque trata-se de situações extremamente graves, têm que ter resposta. Têm que ter resposta. As RAPs prevêem o atendimento até aos 18 anos. Obviamente, numa situação dessas, é nosso entendimento que terá que ter necessariamente enquadramento nestes serviços especializados. é imperativo que seja dessa forma, não poderá ser de outra. A ideia, eventualmente, num cenário desses, é que a própria RAP se apresente, não é? Num cenário desses. E, portanto, estamos aqui, estamos disponíveis para intervir e acompanhar e reduzir ao máximo possível os danos causados por uma situação dessas, não é? Agora, é imperativo, obviamente, que assim seja. Não pode ser de outra forma. Mas alguma pergunta? Não. Então, encerramos aqui este painel. Agradeço muito à Suzana, à Renata e à Seller. Obrigada. Muito obrigada. Foi muito esclarecedor e ficámos aqui com muito mais informação, que é isso que se pretende. Obrigada. 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 Obrigada.